A CIDADE NO BRASIL 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 Caríssimos irmãos e irmãs Boa noite 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 E para participarmos melhor do banquete da palavra, do banquete da Eucaristia Nós queremos, nesse momento, pedir perdão a Deus Pelas nossas falhas, pelas nossas culpas, pelos nossos pecados Música 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 Uma pecadora caída, derrubou os teus pés minha vida E as lágrimas do meu coração me salvam a mim Música Música Oh Deus, rico e misericordioso, tenda a compaixão de nós, tenda os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. 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 Agora com muita alegria, vamos entender graças. Vamos glorificar o nosso Deus, o Deus da vida, o Deus do impossível. Música 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 Leitura da segunda carta de São Paulo aos romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós Se alguém não tem o Espírito de Cristo Não pertence a Cristo E se o Espírito daquele Que ressuscitou Jesus dentre os mortos Mora em vós Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos Virificará também o vosso corpo mortais Por meio do seu Espírito demora em vós Portanto, irmãos Temos uma dívida Não temos uma dívida Mas não para com a carne Para vivermos segundo a carne Pois se viver de segundo a carne Morrerás Mas se pelo Espírito matarde O procedimento carnal Então viveremos Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 A palavra do Senhor O louco a todos escutar Aleluia 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 A palavra do Senhor É forçar o seu caminhar A palavra do Senhor A palavra do Senhor É forçar o seu caminhar Graça e salvação A palavra do Senhor A palavra do Senhor A palavra do Senhor É vida e graça e salvação Aleluia 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 A palavra do Senhor Vamos todos escutar Aleluia 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 A palavra do Senhor É forçar o seu caminhar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Matei Glória a nós, Senhor Naquele tempo Jesus foi-se a dizer Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos E as revelastes aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do Teu agrado Tudo me foi entregue por meu Pai E ninguém conhece o Filho senão o Pai E ninguém conhece o Pai senão o Filho E aquele a que o Filho quiser revelar Vinde-me todos vós que estáis cansados E fatigados sob o peso dos vossos papos Que eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jogo E aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E vós encontrarei descanso Pois o meu jogo é suave E o meu fardo é leve Palavra da salvação Glória a nós, Senhor O Evangelho de hoje O Evangelho de hoje, como sempre, muito oportuno Para o momento que nós estamos vivenciando Jesus nos diz Vinde-me todos vós Vinde-me todos vós que estáis cansados E fatigados sob o peso dos vossos papos E eu vos darei descanso Estamos carregando Nesses últimos tempos Um fardo muito pesado Esse momento que nós estamos vivenciando São momentos difíceis Para nós Sobretudo Para aqueles que perderam seus entes queridos Para aqueles que têm pessoas Acometidas Por esse vírus Somos todos reféns Dessa pandemia Seja porque perdemos alguém Seja porque adoecemos Seja porque temos alguém na família doente Seja porque estamos privados Daquilo que nos é caro Que nos faz bem Não podemos vivenciar determinados momentos Não podemos vir à igreja Como gostaríamos Mas Tudo isso está passando Precisamos Precisamos sair Melhores do que entramos Porque temos o Deus Que está ao nosso lado Porque temos o Deus Que por mais Que tenhamos perdido As pessoas Esse Deus Tem muito a nos oferecer Tem muito para nós Então a confiança Ela precisa ser E nada lá É verdade Que são momentos Que requerem Muitos cuidados Muitas cautelas É verdade Não podemos sair ainda Vestijando Mas Muita coisa Podemos fazer No que concerne a fé No que concerne a missão O que concerne ao trabalho Que Deus concede Aos dons Que Deus concede A cada um de nós Uma coisa interessante Nesse período Diríamos assim Foi O fortalecimento Das famílias O fortalecimento Da igreja doméstica Aquela família Que sentou Que reuniu Que rezou o texto Que rezou a Bíblia Que acompanhou A missa Pela internet Pela TV Isso É a vivência Daquela igreja doméstica Que nós estávamos Tanto esquecidos Essa igreja solidária Essa igreja que Também oferece O seu Essa igreja Por sinal É a instituição É a maior instituição De caridade Que nós temos No mundo Às vezes a gente pensa Que a igreja Nos esqueceu Que a igreja Não está tendo Mas está Pode ser que Ali no nosso bairro Na nossa parola Na nossa Deocésio Mas como eu disse O dia desse A nossa igreja É muito mais Do que isso Então ela ultrapassa Todas essas barreiras Porque é uma igreja Universal É a tua Que ela é chamada De católica Então ela abrange Muito mais Do que nós Possamos imaginar Que esse retorno Nosso A igreja Isso é Ao templo Possa fortalecer Ainda mais Aquela igreja Que nós resgatamos Em casa Isto é A igreja Dom Que é assim Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Agora vamos Vamos professar A nossa fé Creio em Deus Pai Tudo poderoso Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Desceu a mansão dos mortos Restos E com o terceiro dia Subiu ao céu Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso De onde há De rejugar Os vivos e os mortos E agora E agora meus irmãos e irmãs Com muita confiança Com muita fé Vamos apresentar ao nosso Deus Os nossos pedidos As nossas súplicas A cada pedido Respondemos Atendei Senhor A nossa Pesce Atendei Senhor A nossa Pesce Fortalecei Senhor A igreja missionária Para que seja fiel Anunciadora da justiça Portadora da paz Em meio aos conflitos E incerteza Da falsedade Nós nos pedimos Amém A igreja Senhor A nossa Pesce Iluminai as autoridades Civis E religiosas Para que se comprometam A aliviar Os fardos Os fardos da miséria E do abandono Para que pesam Sobre os mais necessitados Nós nos pedimos Atendei Senhor A nossa Pesce Dirige Os pássaros Que andam Cansados E ofremidos Para que encontre Em Jesus O alívio A esperança E o caminho Virtuoso Para a dignidade E o bem Nós nos pedimos Atendei Senhor A nossa Pesce O que nós nos pedimos Deus de bondade Jesus Cristo Teu Filho Que convosco E me reina Na unidade Do Espírito Santo Amém 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 No coração No coração Para a dignidade Senhor No coração Para a dignidade Senhor No coração Para a dignidade O que nós nos pedimos Por que nós nos pedimos Por que nós nos pedimos E te ajugo Por que tu não me deixa Porque tu não me dá de desistir Porque tu não me deixe E te ajugo Pórum em si, pra ti Senhor Por que tu não me dá de desistir Por que tu não me deixa Eu me dirijo Por que tu me deixa desistir? Por que tu me deixa carinho e me deixa amor? Por que tu me deixa desistir? Por que tu me deixa carinho e me deixa amor? Ora, eu ouço todos juntos, irmãos e irmãs, Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Passamos a Deus e purificá-los pela oferenda que vos concedemos Que ela nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, o nosso Deus É o nosso viver e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É o nosso viver e salvação Dá-nos graças Sempre a todo lugar, Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Quiseste nos reunir de novo Pelo sangue do vosso Filho E pela graça do Espírito Santo Os filhos dispersos pelo pecado Vossa igreja Reunida pela unidade da trindade É para o mundo o corpo de Cristo E o templo do Espírito Santo Para a glória da vossa sabedoria Unimos a multidão dos anjos e dos santos Proclamamos a vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Vem por tudo, vem por tudo, Senhor O Santo é mais altura O Santo é mais altura Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo A verdade é o Pai, voz sobre Santo E fonte de toda a santidade Santificai, pois éstas oferendas Dermando sobre elas o vosso Espírito A filha que se torne para nós O povo e o sangue Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai Vossa oferenda Estando para ser entregue E passando deprimente a paixão Ele tomou o pão E o graças o partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comem Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou cálice em suas mãos Deu graças novamente E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebe Este é o cálice do meu sangue Sangue da nova eterna aliança E será derramado por vós E por todos Para a missão dos pecados Fazer isto em memória De Deus Deus está aqui Ele está aqui Tão certo como a que eu Respiro Aleluia Tão certo como a manhã Que se levanta Tão certo como eu te falo E tu podes me ouvir Irmãos e mães É corpo da alma É corpo da alma É sangue dela Tudo isto é mistério Da fé Toda vez que se come E este pão Toda vez que se bebe E este vinho Se reporta A paixão de Jesus E Cristo E se fica Esperando as louvas Se lembrando Pois a memória da morte E a ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos Estarei aqui Na vossa presença E vos servir Receber Ó Senhor A nossa fé Nós vos suplicamos Que participarem Do corpo E sempre de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Para crescer Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Cristo José Beletano Se auxiliar Esmeralda Barreto E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Dos nossos irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Paulo André Santos Farias Lembrai-vos Senhor Ana Gelene Correia De Castro Lembrai-vos Senhor E das Anacampos Lembrai-vos Senhor E de todos Os que partiram Desta vez Acolheu junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos E de nós Suspedidos Nem de piedade De todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Mariana de Deus Com São José Seu Esposo Com os santos apóstolos Com Nossa Senhora Aparecida E todos Que neste mundo Nos seguem Afinemos Louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedemos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Tudo Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Irmãos e irmãs Guiados pelo Espírito De Jesus Iluminados pela sabedoria Do Evangelho Vamos rezar com fé Vamos rezar com confiança Pai nosso Que estás no céu Amém Que caro seja o nosso nome Venha a nós o nosso reino Seja bem o nosso março Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem o fim Não deixeis cair Em tentação Ai livrai-os do mal Amém Livrai-vos-se todos os padres Oh Pai E dai-lhes hoje A vossa paz Ajudar-nos pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E proteger todos os perigos E quando viver a esperança Aguardamos a vida do Cristo Salvador Vamos juntos também Rezabir a paz Senhor Jesus Cristo Que seste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não lês os nossos pecados Mas a fé conviva a vossa igreja Dá-lhe o segundo o vosso desejo A paz e a humildade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Que seja sempre convosco O amor de Cristo Nosso dia Cordeiro de Deus Que precisa o mundo Verdade de nós com paixão Senhor Verdade de nós com paixão Senhor Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que vences o mundo Oh, dai-nos, papai Sua Pai, Senhor Oh, dai-nos, papai Sua Pai, Senhor E vós encontrareis descanso Diz o Senhor Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor É o nosso jeito E quem crê-me se morra Mas seja a só palavra A exceção Que o corpo de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém O nosso Deus Se com amor Se mentira Chamou-nos A vida Nos deu Muitos bons Nossa resposta De amor Será feita Se a nossa Mulher A mostrar O amor Mas é preciso Que o corpo Se guarda E se reparta Da vez Do amor Mas é preciso Que o corpo Se guarda E se reparta Da crise Do amor Participar É ver A comunhão É ver No vão E saber Que mais Tinha Como Dever Se com a vida A prisão E se dar E se ver Mas é preciso Que o corpo Se guarda Se guarda E se guarda Na mesa Do amor Mas é preciso Que o corpo Se guarda E se guarda Na mesa Do amor E se guarda E se guarda O nosso O nosso Com a força Em medida Somou Do satíria Nos deu Muito bom Nossa resposta De amor Será feita Se a nossa Correta Nos traga O som Mas é preciso Que o corpo Se guarda E se reparta Na mesa Do amor Mas é preciso Que o corpo Se guarda E se reparta Na mesa Do amor Era dele Eu te verei Agora O sonho Que era dele Eu ser A farinha Molhada Molhada Na água É o O pulão A farinha Molhada Na fé É Jesus Eis que o sonho Que o mundo Não quis Entender E não Poder Não Liberar O corpo Que era dele Eu comerei Agora O sonho Que era dele Deus será A vida Que era dele Eu viverei Agora O sonho Que era dele Deus será Vinde a mim Vós todos Os que sofreis E está escovado Sob os vossos Pais Eu vos Aliviarei Diz o Senhor Mateus Capítulo 11 Versículo 21 Oremos Nós vos pedimos Ó Deus Que enriquecidos Por esta Tão grande Dátiva Possamos colher os frutos Da salvação Sem jamais cessar Vosso louvor Por Cristo Por Cristo Senhor Nosso Amém Vamos sentar um pouquinho Nós queremos Primeiramente agradecer A Deus Por ter nos concepido Esta bênção De estarmos juntos Para celebrarmos E comungarmos A sua palavra A sua Eucaristia Agradecemos A cada um de vocês Meus irmãos E minhas irmãs Que fizeram-se presente Nesta celebração No início da celebração O irmão Jorge Esteve Nos passando Algumas orientações E Nós pedimos Encarecidamente A colaboração De todos Para que possamos Seguir Essas orientações É Agradecer A pastoral Do Dízimo Que foi responsável Pela liturgia Esta noite E todos Os nossos colaboradores Que se doaram Para que Pudéssemos Participar E pudéssemos Celebrar Agradecemos Também Ao Ministério De Música Do nosso irmão Alexandre Que está Animando A esta celebração Agradecemos Ao nosso ministro Da comunhão Irmão Ronaldo Agradecemos Ao presidente Desta celebração Nosso Pastor O padre Orlando Rosa Obrigado Por celebrar Conosco Seja sempre Bem-vindo E sinta-se Sempre acolhido Em nossa Comunidade Meus irmãos E minhas irmãs Só Relembrar Que Após A bênção Final Nós pedimos Que As pessoas Que estão No banco De trás Serão As primeiras A sair E nós E nós Que estamos Aqui no banco Da frente Seríamos Os últimos A sair Mas já estou Aqui fazendo Vou fazer aqui Uma propaganda Perto Desse espaço Estou aqui Oferecendo A venda A venda De um convite Para uma deliciosa Feijoada Feijoada Com São Cristóvão Já demos início As preparações Para o festejo Do padroeiro Da nossa paróquia E no dia 18 Do sete Nós teremos Uma deliciosa Feijoada E O preço É o preço Simbólico Avisamos que Você que Celebrar Na sua noite Na próxima semana E alguém Da sua família Não vem celebrar Você ceda O espaço A ele Você fica em casa E que essa pessoa Venha celebrar Desde que ele Tenha acima De 60 anos E que ele Não tenha Problema de saúde Seguindo As horinhas Do protocolo Celebramos hoje Vamos ceder espaço Para que na próxima Celebração Outro irmão Possa vir Celebrar Conosco Muito bem Lembrando que Ainda tem Muitos espaços Eu digo Vazios Que podem ser Ocupados Também Alguns bancos Aquilo que a gente Já sabe Quem é da mesma casa Pode sentar juntos Não é que seja Da mesma família Mas que morem Na mesma casa Podem Sentar juntos A família completa O casal Não precisa Se distanciar Certo? Também é aconselhável Ver algumas pessoas Fazendo Muito bem Antes da comunhão Se você tiver Aquele Seu álcool Hoje quase todo mundo Andando com vidril de álcool Então você pode Higienizar suas mãos Antes de receber a comunhão Ou então Se dirigir até a porta E também passar Um pouco de álcool Quero agradecer Mais uma vez A minha presença De vocês Que é muito bom Celebrarmos juntos Fazia muito tempo Que a gente celebrava Só olhando para o celular E imaginando Quem poderia estar Assistindo Aquela celebração Falando assim Que aquele povo Não muito normal Da cabeça Ficasse falando Sozinho Na rua Então a gente também Fez essa experiência De celebrar Imaginando Que a gente estava Acompanhando Pelo celular Pelo smartphone Pelo TV Mas graças a Deus Nós já estamos Voltando Então isso para nós É uma alegria Seja para vocês Que não estavam acostumados Com isso Seja para o padre Que não estava Costumado a celebrar Com uma ou duas pessoas Somente Até porque Nós sempre O desejo nosso Foi de ter sempre Cada vez mais Pessoas Nos templos Nas igrejas Nas celebrações Mas a graça de Deus Que eu me dizer Eu me saio bem fortalecido Nessa pandemia Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco E bendito as suas vozes Entre as mulheres E o nosso Pelo Jesus Santa Maria Mãe de Deus Amém 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 Nossa Senhora Aparecida Amém 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 A gente sabe que a gente Gostaria de ficar muito tempo Mais tempo na igreja Nas missas A gente precisa se trabalhar Para A nossa celebração Dura apenas Sessenta minutos Isso é bom Tudo Animação A comida Pós-comunhão Avisos Tudo Então É um tempo bastante Compacto Que nós poderíamos Então Precisamos realizar Tudo isso De uma forma Bem Fazer bem Dentro desses minutos Vamos receber A benção Do nosso Deus A nossa profissão Está no nome Do Senhor Que fez o céu O Senhor O Senhor Esteja O Pós-comunhão Ele está No meio De nós Abençoe-nos O Deus Todo-Poderoso Pai E o Filho E o Espírito Santo Amém Meus irmãos e minhas Irmãos e minhas Irmãs Tenham todos Uma boa noite Tenham um domingo Abençoado e muito feliz Tenham um mês de julho Com muita graça Muita bênção E muita saúde Saúde do corpo E saúde da alma Permaneçam paz Que o Deus da paz Que o Deus da paz Vos acompanhe Graças a Deus Abençoe-nos Em nossa força Abençoado e muito feliz Em nossa força Nossa força É o Senhor Amém.